E aí pessoal da Trash TV, quem fala aqui com vocês é o Luiz Fernando e estamos em mais uma vídeo análise Trash, de um curta-metragem Trash. Esse curta-metragem é japonês, se chama Soluço. E antes de começar o vídeo eu vou dar um aviso pra vocês que eu já tinha dito no vídeo passado. Bom, os vídeos agora vão ter datas fixas para serem postados. O MerdaCast já tá fixado todo sábado com o Remy e o Rodrigo. Domingo eu ainda tô decidindo se eu coloco o Trash TV News ou se eu coloco o vídeo aleatório. Mas provavelmente o Trash TV News vai ser sexta-feira e vídeo aleatório é domingo. E é isso aí. Bom, esse curta-metragem eu vi só um pedacinho dele pra não estragar a emoção. E vamos ver o que essa maravilha reserva pra gente, né? Vamos dar uma olhada aí. Bom, já começa aqui uma cena bem típica de filme de terror. Câmera fixa em um local e sempre acompanhando a personagem. Ela já avista algo estranho. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, no final de todas as videoanálises eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vou fazer uma reflexão sobre o vídeo que a gente assistiu. Bom, já vi o demônio carregando uma pessoa aí, ó. Você pode perceber que ela não ficou nada assustada, né? Com o demônio. Mas o demônio virou aí, ó. Solucendo. Aí já meteu o pé. Percebam que o demônio deixou o lanche dele pra trás. Pra ir atrás da menina. Então, isso já é alguma coisa que poderia ser encaminhado pra ciência, né? Será que as mulheres são melhores, assim, em relação à comida do que homens? Eu não tô apoiando o canibalismo. Não venho fazer manifestações aqui no vídeo. Que vocês percebem como muito inteligente a menina. Pega um machado e se esconde em um local. O local onde não tem como você ver a presa. Que maravilha de soluço. Isso dá uma ênfase maravilhosa ao nosso filme trash, ao nosso curta-metragem. Agora vai chegar a hora. Vai chegar a hora do... Vamos ver. Bom. Agora é só meter a machadada na cabeça do demônio. Vamos lá. Olha, olha. Olha por que que ela não foi... Por que que ela não bateu no demônio enquanto o demônio tava de costas? Eu não entendo esse tipo de coisa. O demônio tava de costas. Era pra ela ter dado esse taco de baseball na cabeça dela? É, coisas de filmes, curtas-metragens de terror que a gente não lembra, né? Não lembro o que fazer. Agora está seguro. Pode sair. Será que está seguro mesmo? Tensão. Muita tensão. O que será que vai acontecer agora? Olha pra um lado, nada. Olha pro outro, também nada. Ferrou. Demônio com super especiais aí, escala a parede. Deve ter aprendido com Spider-Man aí, essas técnicas aí. Bom, você pode perceber aí que esse curta-metragem foi gravado num local totalmente deserto. Acho que no... Eu acho até difícil no Japão ter lugares desertos, sendo que o Japão é tão pequeno desse jeito. Bom, essas são as amigas daquela menina que virou presunto. Vão tentar ligar pra ela e adivinha quem vai atender o telefone. Maravilha de curta-metragem esse. Muito bom. Eu vou falar aqui o que eu achei do curta-metragem em geral. Bom, a gravação e o contexto dele até que foram muito bons. Eu não gostei muito da filmagem, né? Porque a filmagem é uma qualidade muito boa, né? Pra mim, curta-metragem em trash tem que ter uma câmera mais ruim. Uma câmera mais bosta. Bom, o que eu posso dizer mais? O tempo em relação a esse vídeo tá ótimo, né? Porque se fosse maior, ninguém ia assistir. Até porque filmes japoneses não fazem tanto sucesso. Se você é amante de filmes japoneses, não se sinta ofendido. Mas é a pura realidade. Bom, agora vamos à reflexão da videoanálise. Se você for uma pessoa andando num local deserto e ver uma outra pessoa soluçando, saia correndo. Essa é a reflexão do dia. Mas ao invés de você ficar parado esperando essa pessoa te matar, você dê a tacada de beisebol na cabeça dela. Ou se não, se você achar que não tem jeito, fique lá e espere morrer antes de correr mesmo. Bom, eu gostei desse curta-metragem em trash. Tem outros que eu vou fazer a análise aí, que são piores do que esse. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, que eu aposto que você não gostou, é só você dar o gostei ou não gostei aí embaixo. E já ajuda essa porcaria de canal. Estamos chegando aos 100 inscritos aí. Quando eu chegar aos 100 inscritos, eu vou fazer uma hiper festa. Uma super festa aí no canal. Um super especial. Vou fazer uma par de coisas aí e tudo mais. E é isso aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí